Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Prontos para iniciarmos mais uma aula de muito aprendizado? Bom, então, vocês estão lembrados que essa semana nós estamos estudando sobre cantigas desde a semana passada, né? E hoje nós vamos estar fazendo uma atividade avaliativa, certo? Então, na nossa videoaula de hoje, vocês vão receber as explicações de como nós vamos estar fazendo a nossa atividade avaliativa do dia 9 de junho, certo? Então, vamos começar a nossa avaliação, certo? Vamos dar uma olhadinha no nosso calendário? Bom, hoje é dia 9, quarta-feira. Nós estamos no mês de junho do ano de 2022. E nós vamos fazer hoje a nossa atividade avaliativa de língua portuguesa. E essa atividade avaliativa, ela vale dois pontos, certo? E aqui nós temos um texto. O título é A onça doente. É uma fábula de Monteiro Lobato. Então, vamos acompanhar aí a leitura? A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama, seriamente enferma e, como não pudesse caçar, padecia de fome das negras. Em tais apuros, imaginou um plano. Com a Madriara, disse ela, corra ao mundo e diga à bicharada que estou à morte e exijo que venham visitar-me. A Yara partiu, deu o recado a todos os animais, um a um. Principiaram a visitar a onça. Vem o veado, vem a capivara, vem a cutia, vem o porco do mato, veio também o jabuti. Mas o finório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar o chão. Viu na poeira só rastros entrantes, não viu nenhum rastro saínte. E desconfiou. Hum, parece que nessa casa, quem entra não sai. O melhor, em vez de visitar a nossa querida onça doente, é ir rezar por ela. E foi o único que se salvou. Legal essa história, né? O jabuti foi muito esperto, não é verdade? Bom, moral da história. Para a esperteza, esperteza e meia. Ou seja, o jabuti foi muito esperto, não é? Ele percebeu que todos estavam entrando e não estavam saindo. Bom, após a leitura, vocês vão responder as questões, não é? Número 1. O gênero textual acima é fábula, bilhete, cantiga ou quadrinha. Tá bem fácil, não é? Só vocês olharem e observarem direitinho. Continuando aí. A onça caiu da onde? Da cama, da árvore, da cadeira ou da mesa? Vocês vão marcar a opção que vocês acham que está correta. Dois. Quais animais foram visitar a onça? Aí vem a sequência, né? Cada opção é uma sequência de animais. Vocês podem voltar ao texto, reler novamente e descobrir qual a sequência correta dos animais que foram visitar a onça e marcar qual a opção está correta. Certo? Lá no número 3. Qual animal não entrou na toca da onça? Então, vocês estão vendo aí que tem o desenho de três animais? Então, vocês vão olhar aí, né? Quais desses três aí que não entrou na toca da onça? Bom, continuando aí no número 4. Faça de conta que você é o jabuti. Então, você vai fazer de conta que você é o jabuti e vai escrever um bilhete para a onça, justificando o motivo pelo qual você não pôde visitá-la. Então, você vai usar a sua criatividade, escrever um bilhetinho aí, né? Como se você fosse um jabuti e explicasse para a dona onça o motivo pelo qual você não pôde visitá-la. Certo? Continuando aí. Retire do texto duas palavras que tenham. Então, vocês vão observar lá do texto. Você volta lá no texto e vai ler e encontrar duas palavras que tenham uma sílaba cada uma. Depois, em seguida, que tenham duas sílabas. Depois, três sílabas e quatro sílabas. Certo? Vocês vão retirar todas essas palavras do texto. Combinado? Em seguida, coloque as palavras em ordem alfabética. Vocês se lembram? Nós já fizemos várias atividades, né? Como essa, né? Observando sempre a primeira letrinha para ver qual é a ordem alfabética das palavras. E aqui tem um espaço indicado, certo? Aqui tem qual a primeira, segunda, terceira, certo? Vocês vão olhando aqui e preenchendo conforme a ordem alfabética. Por último, ordene as sílabas e descubra algumas palavras do texto. Então, todas essas sílabas estão embaralhadas, certo? São palavras do texto, deu para vocês perceberem, né? Então, vocês vão desembaralhar e escrever a palavra correta embaixo de cada uma no espaço indicado. Combinado? Eu aguardo as fotos e atividades, certo? Vocês podem fazer a avaliação. Quando vocês terminarem, já pode mandar as fotos para a professora. Combinado? Então, aguardo as fotos das atividades avaliativas, certo? E até a próxima aula. Um grande beijo!